O que é uma aberração de nunca mais tá fazendo a solta? Essa mesa é nossa. Pessoal, cai fora. Não se mete, Galpin. Isso, não se mete. Diz aí, bizarra. Boa! O que tá rolando aqui, Tyler? Eles estavam assediando uma cliente e ela mostrou quem é queimando. Você é o melhor bailindo assim. Olha que aberraçãozinha gulosa. Vem cá. Só o temer. O que foi? Você quer acabar aqui também? Lembra o que aconteceu na última vez que a gente dançou? É feito de limão de verdade? Sim. Eu só gosto de bebidas e comidas naturais, criadas organicamente, sem inseticidas. Tem certeza de que são limões? Sim. Olha, vejam bem. Eu compro um copo se vocês comprarem os biscoitos das escoteiras. Vocês topam? Eles são feitos de escoteiros? Uma de vocês vai ser a vítima se afogando e a outra vai ser a nossa salva-vidas. Eu serei a vítima da sua vida inteira. Agora manda fulinar de uns metros e comece a se afogar. Socorro! Socorro! Eu estou me afogando! Socorro! Eu estou morrendo! Não sei nadar. Eu reconheceria o tamborilar desses dedinhos em qualquer lugar. Oi, mãozinha! Ainda está... Por causa de Kalamazoo não foi culpa minha! Eu esqueci que abriu o cofre em 30 segundos e comendo os dedos amalaventados! Já chega. Solta ele. Me mostre o diálogo. Nosso guia do além. Fechem os olhos e tenham as mãos. Au! Que força! Minha mão! A... A minha mão! Ela pegou a minha mão! Precisa ser de mensageiro. Não é nem um pouco estranho. Oi! É o mãozinha. Ele é... Seu bichinho? Mãozinha! Preciso que destraia alguns coringas. Na minha opinião, você tem duas opções. Opção 1. Eu te tranco aqui o restante do semestre. E você vai aos poucos enlouquecendo, tentando fugir a unhada, estragando as suas unhas e sua pele macia e suave. Opção 2. Você jura lealdade eternamente. Você jura lealdade eternamente. Afiada como sempre, minha protegida de trancinhas. Tio Chico. Tyler, esse é o meu tio Chico. Oh! Ah... Oi! É um pra... Ai! Oh, Fester! Você me ama muito! Com toda minha alma! Faria qualquer coisa por mim? Qualquer coisa? Você morreria por mim? Sim! Você jura? Beleza! Anjinho! Vou sair por só um minutinho! Eu esqueci do champanhe! Ah! Nosso aniversário de três semanas! Vou colocar o seu presentinho em cima da mesa, tá bom? Querida! Comprou champanhe? Nidia, você não vai acreditar no babado sobre sua colega de quarto. Ela come carne humana. Devorou todinho aquele cara que ela matou. Não dá as costas pra ela. Pelo contrário. Na verdade, eu esfolo os corpos de minhas vítimas e dou pros meus bichinhos de estimação. Tentei fazer o que parecesse um acidente. Tentei lhe dar alguma dignidade. Mas não. Você não quis. O que está dizendo? Estou dizendo que eu quero um morto e quero seu dinheiro. Você não me ama? Seu amor. Olhe pra si mesmo. Você é um pesadelo. É um elo perdido. Não devia se casar. Devia ser estudado. Você é uma coisa grande, estranha e idiota. Nenhuma mulher em tampo adiante poderia amá-lo. Querida, senhora. Quem ousa violar nosso santuário? Pode tirar a máscara, Bianca. Meu inimigo não era um assassino psicopata. Eram só palhaços adolescentes. Pera, estava melhor com a mãe. O que é essa fixação com a Vandinha? Porque ela se acha melhor que todo mundo. O que temos aqui? A menor daninhada? Só pra constar, eu não acho que sou melhor do que todo mundo. Só melhor que você. A questão é, o que faremos com ela? Só membros podem ficar nessa biblioteca. Vamos convidar pra entrar. O quê? Ela é herdeira. Depois da merda que fez na Copa Paul, nem brincando. Só porque te derrotei no seu jogo? Não tem que se incomodar. Não tenho interesse em entrar. Você vai mesmo nos rejeitar? Dá pra acreditar. Desamarra em ela. Eu me soltei há cinco minutos. Como perdeu ele num banheiro sem janelas? Uma canhota não falharia. Não se zangue. Agora eu vou ter que achar as provas sozinha. Já que foi você que perdeu a nossa única pista. Finalmente fez uma amiga, mesmo que seja uma planta. Prefiro qualidade à quantidade. Você vai mesmo nos rejeitar? Dá pra acreditar? Desamarra em ela. Eu me soltei há cinco minutos. Por acaso, quero outro olho roxo. Amadores como vocês, dão má fama ao sequestro. Desliga! Esse é o último aviso. Não mexe comigo. Essa gatinha tem garras e eu não tenho medo de usar. Deixa que eu tento. Não vai rolar. Posso tentar? É coisa de mulher lobo. Dê volta uma hora por dia ao meu livro. Se você fizesse o mesmo, seu blog teria coerência. Já li diários de assassinos que usavam melhor a pontuação. Os meus seguidores adoram. Seus seguidores são claramente imbecis. Eles reagem a suas histórias com figurinhas insípidas. Tá falando de emojis? É como as pessoas expressam os sentimentos, sabe? Imagina que seja um conceito estranho pra você. Quando olho pra você, os seguintes emojis me vêm à mente. Corda, buraco, parça. Estão me surpresas. Sua fantasia tá lá dentro. Fantasia? Meu Deus, você tá perfeita. Só uma coisa. Cadê os bigodes? Pergunta de novo e só vai ficar com seis vídeos. Gato, mas sem noção. É uma escola pequena, não tinha muito online sobre você. Você devia tentar entrar no Insta, Snapchat ou TikTok. O que acha? Acho as mídias sociais uma forma de se afirmar vazia e insignificante. Também esperava mais. Com quem tá falando, garotinha? Me chama de garotinha de novo e não vou poder garantir a sua segurança. Este lugar é meu. Cai fora! Mãozinha me ajuda. Mãozinha me ajuda. Alça! Vai! Vai! O escudo privado que me sinal é o braço. Treinador! Treinador, ela me derrubou. Foi um golpe limpo. Se chorar, mingasse menos e treinasse mais, não seria ruim. Sério, treinador. Quando vou ter algum oponente pra valer? Alguém mais quer me desafiar? Eu quero. Deve ser a psicopata que deixaram entrar. E você é autoproclamada abelha rainha. Curiosidade sobre as abelhas? Tira o ferrão delas e caem mortas. Eu posso não conseguir matar todos os excluídos. Mas pelo menos vou conseguir matar você, Bandinha. Isso aqui que acontece com você meter com nunca mais. Vaca! Eu posso não conseguir matar você, Bandinha. Vamos desgrame. Tudo que eu sou, Bandinha. Gente, trabalharia com marketing. Meu Deus. Mas sobre Olá! É legal. Saquei o Fora Sutil. Você veio mesmo. Já atirou com uma flecha? Só em Alves Livros. Pelo menos não sou uma snob da elite. Tá certo. Achei que devia estar no Peregrinos. Larguei enquanto a minha sanidade ainda estava intacta. Ah, é? Quer um café? Uma das muitas vantagens dessa tarefa maravilhosa. Na verdade, vim ver o Tyler. Eu disse que ele é encrenca. Duas vezes. Mas eu falo com quem eu quiser. Larissa, e como vão ser as sessões de terapia da Vantinha? São ordens do tribunal. A escola tem um convênio com uma terapeuta em Jericó. Pode ir duas vezes por semana. Ouviu só a minha nuvenzinha escura? Você está em ótimas mãos. Veremos se ela vai sobreviver à primeira sessão. E as anotações da psicóloga da ex-escola? Senhora Brownstein. Teve um colapso nervoso após a nossa última sessão e teve que tirar uma licença. Seu rosto, enfim, ganhou a pontinha de cor de que tanto precisava. Que tal? Não, 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 não. Seu rosto, não tinha. Que tal? É uma águia careca americana. Não estavam extintas? Agora estão. Estrutivos. Oi! Eu sou a Amanda Buckner. Por que está vestida assim? Assim como? Como se estivesse indo a um funeral. Por que você está de luto? Espere. E essa mocinha? O Edmund Day está numa idade muito especial, quando as garotas só pensam numa coisa. Claro. Homicídio. Socorro! Socorro! Esquisito, esse treino aqui é fechado. A única pessoa aqui que pode torturar meu irmão sou eu. A questão é ter agredido um rapaz sem demonstrar remorso. Por isso está aqui. Ele perdeu um testículo. Fiz um favor para o mundo. Pessoas como Dalton não deviam poder procriar. Acabou. A questão é ter agredido. A questão é ter agredido. A questão é ter agredido. A questão é ter agredido.